As inscrições do concurso público para a Polícia Militar de São Paulo começaram nesta segunda-feira. Ao todo, são 2.700 oportunidades para soldados de segunda classe da Polícia Militar. O edital foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira. Para participar, os candidatos precisam ter entre 17 e 30 anos, com exceção dos que já pertencem aos quadros da corporação. Além disso, também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Em relação à estatura, as mulheres precisam ter no mínimo 1,55m e os homens 1,60m. A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 4.852,21, incluindo o salário base e o regime especial de trabalho policial. executivo na parte de concursos públicos do Diário Oficial. As inscrições ocorrem até o dia 20 de dezembro e devem ser feitas através do site vunesp.com.br. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.